Queria abordar um tema que tem gerado muita polêmica, muitas conversas e também uma mobilização grande dos nossos ouvintes. O serviço de mototáxi ou Uber, moto ou 99, enfim, esse serviço prestado, que seria prestado por motos, no deslocamento aqui de pessoas com essa remuneração. Como é que estão as conversas? O senhor é taxativo em relação a esse tema? Esse vai ser um assunto que ainda deve ser tratado com calma para que haja, sim, uma regulamentação. Qual vai ser o caminho desse assunto na cidade? Ai, Sheila, que bom que você me perguntou para eu ter a oportunidade de poder falar aqui. É muito difícil para mim, como prefeito, poder dizer e falar e fazer um decreto dizendo que uma atividade econômica não será exercida na cidade. Até porque a gente defende a liberdade econômica, a gente incentiva as ações econômicas da cidade. A gente tem falado muito de geração de emprego e renda. É a geração de emprego e renda que vai fazer a grande ação de diminuição da desigualdade social. Mas, para essa atividade, eu tive que ser muito firme e fazer um decreto e fazer com que não pudesse ter, por conta daquilo que eu tenho falado bastante, bastante, bastante. Nós temos hoje, na cidade de São Paulo, o número de óbitos no trânsito de 4,5 pessoas por semi-habitantes. Desculpa, de 6,5 mil, 6,5 pessoas por semi-habitantes. E a gente quer reduzir isso para 4,5 pessoas por semi-habitantes que vão a óbito na cidade de São Paulo. Estamos fazendo aquelas faixas azul na 23 da Bandeirantes. Hoje a gente vai ampliar, hoje temos 20 quilômetros, vamos ampliar para mais 200 quilômetros, porque se demonstrou um mecanismo importante na segurança dos motociclistas. A gente não teve nenhum óbito nesse um ano, que completou no dia 25 de janeiro. Então, a gente tem certeza, até pelo estudo da saúde, de que, havendo esse, se houvesse esse transporte de passageiros em moto, a gente ia ter muitos acidentes, muitos óbitos. Nós temos hoje um número expressivo de pessoas que estão no nosso centro de reabilitação por conta de acidente de moto, pessoas que tiveram situações graves, estão lá se recuperando da habilitação. Tivemos muitos óbitos, muitos acidentes. Não era plausível, razoável, que a gente pudesse ter o passageiro sendo transportado para o moto ali, porque ia aumentar muito. E aí, a gente foi bastante enfático e tivemos a sorte de poder, acho que esse jeito da gente poder governar, de chamar e conversar. Então, chamamos e conversamos com a Uber e depois com a 99, e eles, de uma forma, demonstrando ali a sua preocupação de uma empresa responsável, recuaram. Até a Uber me falou que foi na primeira vez, na história da ação que eles têm em todo o mundo, porque eles têm atividades quase que no mundo inteiro, é a primeira vez que eles recuam e desativam uma plataforma de um modelo de serviço. Então, até aqui, agradecer a essas empresas que tiveram a compreensão de que não era possível fazer em São Paulo. Isso está superado, eles suspenderam. O que acontece agora? Foi criado um grupo de trabalho na Secretaria de Transportes, que envolve especialistas, pessoal do transporte, da saúde e as empresas, para discutirem e ver se existe alguma possibilidade dentro do contexto da segurança das pessoas, para que a gente possa, eventualmente, em alguma situação, liberar algum tipo de ação do transporte de passageiro em moto. Eu, particularmente, acho muito difícil, por tudo que eu li até agora, a complexidade que é a cidade de São Paulo. Mas, está lá o grupo constituído, tem sua autonomia, e eles vão estar estudando com especialistas, para a gente poder, assim que concluir esses estudos, apresentar a vocês.